Música Olá, amigos do Galilão, tudo bem? Tudo bem, Claudinha? Oi, bom dia! Estamos saindo em Maravilha em direção a Guaraciaba Ficamos dois dias, né, Claudinha? Na casa dos nossos amigos Dois dias, o Jorge e a Silvana É, o Fernando e a Maria, né? Isso! Vamos conhecer Guaraciaba, Claudinha? Vamos lá conhecer Guaraciaba, que é mais uma cidade do extremo-mestre catarinense aí Pra gente poder trazer umas imagens boas pra vocês aí Bora viajar com a gente? Vamos lá? Seguimos viajar! Música 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 É isso aí, amigos do Galilão, bem-vindos agora à Seaba Santa Catarina Música O início da história do município de Guaraciaba Recua-se a registros históricos e atos administrativos Com a criação de Chapecó, pela lei número 1147, no ano de 1917 Deu início aos desmembramentos, incluindo Guaraciaba Foi na década de 1940 que iniciou a colonização das terras que hoje pertencem a Guaraciaba Em 2 de setembro de 1945, o padre Aurélio Canzi celebrou a primeira missa na nova localidade Dando-lhe o nome de Guaraciaba, que na língua tupi-guarani significa raio de luz Pela lei número 733, de 20 de julho de 1961 Foi criado o município de Guaraciaba Desmembrando-se São Miguel do Oeste Juntamente com o território que hoje é Anchieta A instalação oficial do município ocorreu em 1 de outubro de 1961 A colonização de Guaraciaba foi realizada predominantemente por alemães e italianos Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 40% residem no meio urbano e 60% no meio rural Chegamos em Guaraciaba, Santa Catarina Oi, bom dia Estamos em Guaraciaba Estamos Vamos conhecer Guaraciaba, estacionamos aqui no centro, pessoal Aqui na avenida, pessoal, aqui à frente temos a igreja matriz da cidade Olha mais aqui, nós e o Galileu, aqui em Guaraciaba Vamos dar uma caminhadinha Hoje é sábado, vamos levar o painel aqui, pessoal Muito legal Pessoal, na faixa de 35 graus nos últimos 4 dias Muito calor Aqui nós temos a escadeira da igreja Vamos lá conhecer um pouquinho Se estiver aberto, a gente vai dar uma entrada Essa é a igreja matriz aqui E Guaraciaba Guaraciaba é uma pequena cidade que fica aqui no extremo oeste catarinense Entre São Miguel do Oeste e São José do Cedro E a praça estava em reforma bem certa um ano atrás Aqui nós temos a prefeitura Aqui temos o centro multiuso E aqui temos a rocoberta sendo construída Estão fazendo pavimentação E aqui nós temos a praça de José Palu Bem aqui no centro de Guaraciaba E aqui nós temos a decoração natalina Olha que legal aqui, pessoal Vamos dar uma caminhadinha e mostrar para vocês aí Aqui é um parquinho infantil para as crianças Uma academia ao ar livre E aqui temos o presépio Presépio de Natal Os crianças se divertem desses brinquedos Aqui tem uma árvore enorme Tem uma figueira aqui, gente Olha o tamanho Essa árvore Nós temos a rodoviária Nós temos a rodoviária de Guaraciaba Cidades aqui do Oeste são bem tranquilas, né, Claudinha? Sempre limpinhas E nós aqui por Guaraciaba Aqui nós temos a Escola de Educação Básica Sara Klinkau Fits Beer, Claudinha, uma cervejaria Para os bebuns, pessoal Aqui tem a Maischope Para o lado direito, Claudinha Olha a sombra aí Outra vez a gente para do lado Nós dormimos aqui A gente caminhou Subimos até ali O que a gente comprou naquela loja Tem uma loja ali de mil utilidades ali Acho que isso foi em algum spot Algumas coisas Era um negócio que escolhe de novo também Ah, é Ah, que isso é de alumínio A gente queria procurar, né Verdade Temos a academia Pessoal, olha um pé de manga aqui em Guaraciaba Carregado Olha só Quem diria essa região da manga Estamos aqui em Guaraciaba, né, Claudinha? Primeiro ano sábado, né? E aqui nós temos a Igreja Matriz De Guaraciaba Lá embaixo temos a rocoberta Prefeitura Praça E o Valeu está lá Esperando a nossa A gente vai fazer o nosso almoço Né, Claudinha? Vou mostrar um pouquinho para vocês Que Guaraciaba É um momento juvenal Aí a gente descansa à tarde E seguimos Viagem, né, Claudinha? Olha a temperatura aqui de Guaraciaba agora Meio dia e meio Trinta graus e meio A gente comprou um ventiladorzinho pequeno aqui, ó Pagamos cem reais, ó E olha Funciona muito bem, ó Ventiladorzinho de caminhão Doze volts Leva onde você quer Pendure ele aqui E tem um ventinho gostoso aqui Fazendo um risotinho aí de frango Com ervilha, milho E um feijãozinho, né, Claudinha? Isso aí É nóis que tu agradeceu Em Guaraciaba, Santa Catarina E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto